Oi, meu nome é Bel Oliveira. Sejam bem-vindos ao canal. Esse é mais um vídeo curtinho que a gente está fazendo por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quem faz os trabalhos de casa. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, porque eu divido meu tempo entre a Suíça e a Itália. Na Itália eu moro numa república, então claramente quem faz as minhas coisas sou eu. Mas quando chega aqui na Suíça as pessoas perguntam quem limpa a casa, quem passa a roupa, quem faz a comida? E a resposta que eu tenho para dar é sempre a mesma, quem estiver disponível. Não significa que eu por ser mulher tenho que fazer as coisas, isso nunca nem passou em discussão no nosso relacionamento. Porque vassoura não tem sexo, né? Você não precisa ter uma vagina para limpar uma casa? Você não precisa ter uma vagina para fazer a comida? Então a gente divide as tarefas muito bem divididas em casa. Quem tem tempo faz, essa é a nossa realidade. Se por exemplo um cozinha o outro lava, quem faz o almoço não faz a janta, quem lava a louça não seca a louça. Existe uma divisão bem clara entre nós de tarefas e isso não é um problema. Até porque aqui a criação dos homens é completamente diferente. Na escola eles aprendem que tarefas domésticas não têm sexo, qualquer pessoa pode fazer. Na família dele foi assim que foi ensinado. Sinceramente eu acho que é uma grande vantagem. Se um dia tiver filhos pretendo criar os meus filhos assim. Eu sei que no Brasil, por causa do machismo constante, é mais comum que seja mulher que faça as tarefas de casa. Então me contem como é que vocês lidam com essa situação, se vocês têm um relacionamento, como é que vocês dividem as tarefas. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse videozinho, que reflitam a respeito. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e seu joinha, comenta aí embaixo, compartilhe nas redes sociais, passa lá pelo Padrim, que a gente está lá na plataforma. O suporte é a partir de um real por mês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!